Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou Priscila Berhauser. E hoje, vocês vão aprender a confeccionar essa saia, a saída de praia. Mas, antes de eu passar todas as informações pra vocês, se você é novo aqui no canal, ou se é sua primeira vez por aqui, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você pode correr pra cá pra conferir a novidade. Combinado? Bom, pra confeccionar essa peça, eu utilizei dois novelos do Fio Charme e as medidas base foram circunferência da cintura baixa, circunferência do quadril e comprimento da cintura baixa até os pés, no meu caso. Essas e outras informações vocês vão acompanhar ao longo do vídeo. Espero que vocês gostem, boa aula a todos vocês e dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Vamos lá? Pra confeccionar a sua peça, você vai utilizar de dois a três novelos do Fio Charme, dependendo aí da largura e altura que a sua saia vai ficar. Agulha dois milímetros e meio, fita métrica, tesoura, cola pano e marcadores de ponto. Essa é a lista de materiais desta aula e agora sim, vamos ao tutorial. Bom, pra começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas no tamanho da circunferência da cintura baixa. A cintura baixa é aquela linha que fica abaixo do umbigo, bem no ossinho da pélvice. Você vai tirar a medida e vai fazer um cordão de correntinhas no tamanho dessa circunferência. Aqui, eu vou fazer apenas uma amostra de pontos, porque essa saia é toda trabalhada em ponto alto. Então, ela não tem segredo nenhum. Então, vou fazer só uma amostra, porque a minha já está pronta ali. Então, o que você vai fazer? É tirar a medida... E vai trabalhar um cordão de correntes. Não se preocupe, porque você pode, ao final da sua peça, colocar lastex, pra deixar mais firme e mais estruturado. Ou fazer um cordão de correntes pra passar sobre os pontos. E aí, você também pode usar pra amarrar. Então, aí, fica pra pessoa ajustar da forma que ela achar melhor. Então, lembrando, é só uma amostra de pontos de como vocês vão fazer essa parte. Então, aqui, ó, faz a correntinha na circunferência que você precisa. E a única coisa que nós vamos trabalhar são aumentos. Então, vamos supor aí que você fez a sua circunferência. A minha aqui ficou de 80 cm, não da amostra, mas é da peça pronta. Então, você vai pegar aqui o último ponto. Cuidado pra virar nessa hora, pra não entortar. Então, você arruma bem. Vai fechar com ponto baixíssimo. E aí... Vou puxar esse fiozinho que veio pra cá, ó, já ajusto ele. Subo duas. Eu, geralmente, subo duas correntes. Porém, tem gente que prefere subir com três, enfim, fica a critério de quem está fazendo. Essa carreira aqui é toda em ponto alto, assim como todas as carreiras, pra darmos a altura da saia. Vai ser em média aí de 30 a 31 cm, essa que eu fiz. Mais uma vez, lembrando que a saia também, esse comprimento de pontos altos, fica a critério de quem está fazendo a saia ou da sua cliente, se for o caso. Então, ok. Carreira de ponto alto, eu vou contornar essa carreira e volto. Então, chegando ao final, tenho mais um ponto pra tecer. E aí, pego aqui, ó, primeira, segunda corrente, na segunda corrente, eu já coloco aqui e puxo um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes. E vou seguir essa carreira novamente, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem aumentos ou diminuições. Os aumentos eu vou começar a fazer a partir de quatro centímetros. Então, de repente, você pode trabalhar com outro fio, e aí, a quantidade de carreiras vai acabar não dando a mesma. Então, nesse caso, quatro centímetros. Quando atingir os quatro centímetros, eu mostro pra vocês como serão feitos os aumentos. Eu vou contornar aqui, e vou voltar no final dessa carreira, pra mostrar pra vocês como que eu faço a união, né, a junção dessa carreira pra subir a outra. De um jeito que fique quase imperceptível a emenda da carreira. Então, eu vou confeccionar aqui, vou tecer, e aí, eu já retorno aqui pra mostrar o final pra vocês. Então, aqui, chegando ao final, perceba, quando nós trabalhamos o ponto alto sobre o ponto alto, nós pegamos aqui na cabeça do ponto, ou seja, abaixo dessas duas laçadas aqui, certo? E eu sigo fazendo isso até o penúltimo ponto alto aqui. Pego embaixo, né, ó, no buraquinho do ponto, ó, no buraquinho do ponto, eu pego as duas laçadas e faço um ponto alto. Nesse último ponto aqui, eu vou mudar, eu não faço desse jeito. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, na cabeça do ponto, e vou unir aqui, ele fica esse buraquinho, tá vendo? E eu não quero deixar esse buraquinho, pois fica muito aparente essa emenda. Então, o que que eu faço? Tem o buraquinho do ponto, e tem esse Vzinho do ponto aqui, ó, tá vendo? Um Vzinho aqui embaixo do ponto. Se você olhar, aí, você vai ver que tem um Vzinho. Eu coloco a agulha aqui, ó, nesse Vzinho do ponto alto. E faço ponto alto normal. Prendo. E pronto, só subir. Ó, então, ele fica menos evidente. Aqui, eu soltei um pouco o crochê, um pouco o ponto, mas depois eu mostro pra vocês na peça como que ficou. Então, esse último ponto, eu sempre pego sobre esse Vzinho aqui. Não igual aqui. Exatamente como está aqui. Então, como eu falei, são quatro centímetros. Então, eu vou fazer os quatro centímetros aqui na amostra. E aí, eu volto com vocês pra mostrar como é feito o aumento. Então, só continuar aí no ponto alto. Então, chegando ao final dessa carreira, onde eu já tenho os quatro centímetros. Foram necessários aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Pra eu conseguir a altura que eu precisava. E aqui, novamente, como eu expliquei, eu pego aqui no Vzinho do ponto. Ó, não no buraquinho. Pego no Vzinho do ponto. Tá vendo? E faço um ponto alto. E aí, a minha emenda... Ó, fica assim. A distância, tá? Fica assim. Isso aqui, eu já escolhi que vai ser a lateral do corpo. Então, vamos lá. Quatro centímetros feito. Dá até um pouquinho mais. Então, aqui eu já vou começar os aumentos. Esses aumentos, como que eles vão ser feitos? Eles vão ser feitos dois aumentos por carreira, até eu atingir a altura... A altura, não. Até eu atingir a circunferência do quadril. Então, agora você precisa da medida do quadril... Pra você tecer e fazer os aumentos de acordo com a circunferência. Você pode fazer maior que a circunferência. E você pode fazer menor. Porque o algodão, o fio de algodão, tende a dar uma laciada. Então, se você quiser fazer aí quatro centímetros menor... Também vai ficar legal caso você, ou sua cliente, queira a peça um pouco mais justa no corpo. Então, aqui, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar a sua emenda que tá aqui, vai colocar nenhuma lateral da tua peça, e vai deixar dobrado. Você pode contar os pontos, ou você pode... Deixa eu ver aqui pra baixo. Ou você pode usar a fita métrica. Aqui eu vou ver quanto que eu tenho. Eu tenho 12. Então, nesse caso aqui, seriam seis. Pego o marcador, seis centímetros, metade da peça. Vejo o ponto que o seis está indicando. E marco... Nele aqui. Coloco o marcador. Pronto. Vira a sua peça novamente. Messa. Sempre meça ou conte. Pra conta ficar certinho. Novamente, você vem... E coloca aqui o ponto correspondente. Certo? E aí, você tem aqui as duas peças, os dois lados marcados. É só essa marcação que precisa. Como eu falei, vão ser aumentos em todas as carreiras, até atingir a circunferência que você precisa. Atingiu a circunferência que você quer, ponto sobre ponto. E aí, é só seguir pra dar a altura. Então, aqui, ó. Vamos tecer ponto alto, até chegar no marcador. Recapitulando, aumentos, até atingir a largura da circunferência que você precisa. Atingiu, ponto sobre ponto. Ok? Vou continuar tecendo. Quando você vê que chegou no marcador... Que é o próximo ponto, você tira ele. E aqui, você vai fazer um V. Então, você vai fazer um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto. Dessa forma. Você não vai precisar, depois dessa carreira, usar o marcador, porque, dessa forma... Aqui, quando você vier tecendo na próxima carreira, você vai ver que tem um V aqui, e aqui você vai fazer outro aumento. Caso seja necessário, você pode também fazer aumentos nas laterais da peça. Que eu vou mostrar pra vocês já, já. Então, eu vou tecer até chegar ao próximo marcador. Chegou no marcador, pode tirar. E aonde você estava com o marcador, você vai fazer mais um aumento. Ou seja, vai colocar dois pontos altos aqui. Então, um... E mais um aqui, ó. No mesmo espaço. Dois. Pronto, fez o aumento, segue ponto sobre ponto. Até o final da carreira. Bom, finalizada essa carreira, as próximas carreiras serão feitas da mesma forma. E aí, você vai fazer um aumento em cada aumento da carreira anterior. Então, nós vamos contornar, faz um aumento. Contorna de novo, faz um aumento. Mas, vamos supor que você quer também fazer um aumento... Nas laterais. Nas laterais. Pra... Dar a largura mais rápida. Como eu fiz na peça também. Então, você vai fazer o aumento da seguinte forma. Você pode fazer o aumento aqui. Você fez um ponto, ó. As duas correntinhas, você vem e faz um aumento aqui, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Você fez um aumento. E você segue ponto sobre ponto até o próximo aumento. Novamente, todas as carreiras terão aumentos até atingir a circunferência do quadril. A atingir a circunferência, basta trabalhar ponto sobre ponto. Não precisa mais fazer aumentos. E aí, seguir até da altura. Ó, cheguei aqui no meu aumento. Eu posso fazer o aumento tanto nesse ponto quanto nesse. Eu gosto de variar. Então, se nessa carreira eu fiz nesse primeiro ponto... Na próxima carreira, eu faço no outro. Então, eu sempre vou variando o ponto que eu dou o aumento. Então, aqui, ó. Venho e faço um aumento. E assim, vamos seguir até a lateral. Onde nós vamos fazer outro aumento. Então, aqui, ó. Falta um ponto pra eu ficar na lateral da peça mesmo. Então, eu vou tecer esse ponto. Então, você vai fazer dessa forma. Quando você vê que tá chegando aqui na sua lateral deste lado. Porque você já fez um aumento aqui. Então, você olha, trabalha esse ponto normal. O próximo faz um aumento. Então, aqui. Eu faço um ponto alto. E nessa próxima aqui, eu faço um aumento. Que é colocando dois pontos altos no mesmo ponto. E aí, eu fiz um aumento. E aí, gente. Não tem segredos. É só continuar... Os aumentos enquanto forem necessários. Ou seja, até atingir a largura da circunferência que você precisa. Né? O tamanho da circunferência do quadril. E após isso... Trabalhar carreiras... De forma que você alcance a altura de mais ou menos aí, 30, 31 centímetros. Isso pra uma pessoa aí de quase 1,70 metros. Levando em consideração a altura. Claro que se for pra uma criança, por exemplo. A altura vai ser menor. Aqui, ó. Cheguei no aumento. É, passei o aumento, na verdade. Cheguei no aumento aqui, como eu falei. Eu escolho um ou outro e faço o aumento. Geralmente, eu intercalo. Então, se nessa carreira aqui eu peguei o primeiro ponto, na próxima eu vou no segundo. E assim, seguimos essa carreira. Carreira finalizada. Lembrando que quando nós fazemos aumento, ou no início da carreira, ou no final, essa emenda, ela tende a ir pra um lado ou pro outro. Eu vou mostrar ali na outra peça. Então, só pra vocês verem como que fica aqui. E vocês podem escolher. E aí, essa peça, ela vai abrindo. Aqui são poucos aumentos pra ver ela abrindo. Mas, vou mostrar outra peça agora. Então, sua peça, quando você estiver chegando ao final, ela vai abrindo dessa forma. Tá vendo, ó? Eu vim, eu trabalhei algumas carreiras com aumentos. Os aumentos começam aqui. Ó, começam aqui os aumentos. E vocês podem perceber que ele veio abrindo mais. Foi quando eu comecei a trabalhar a lateral. Não trabalhei a lateral aqui. Os aumentos da lateral começaram aqui. Então, eu vim abrindo, seguindo a modelagem do corpo. Depois, vim abrindo mais pra lateral. E aí, parei de trabalhar os aumentos... Aqui. Nessa altura aqui, trabalhei sem aumentos nenhum. E aí, agora, eu vou mostrar pra vocês as medidas. Então, ela ficou com 31 de altura. Na circunferência do quadril aqui de frente, ficou com 46 centímetros de frente. Aqui em cima, na cintura baixa, temos 37 de frente. E é dessa forma aqui que vai ficar essa saia. A minha emenda, como eu falei pra vocês anteriormente, ela caminha quando nós trabalhamos os aumentos, ó. Quando ele vem dando uma caminhada, mas depois ele vem e acerta. Porém, essa aqui é uma emenda que vai ficar na lateral do corpo. Então, quando esticar, ela vai ficar praticamente imperceptível. Então, é isso. E agora, vamos à parte de baixo da saia, ao ponto da questão aqui. Porque até então, tá tudo bem simplesinho. Lembrando, aqui é opcional você fazer um cordão pra ajuste manual ou colocar lastex. Se você for usar um cordão pra amarrar, eu sugiro fazer uma carreira aqui em cima de crochê filé. Eu acho que vai ficar melhor. Se você for usar o lastex, eu sugiro ponto baixo. E aí, você vem costurando o lastex por dentro e aí vai escondendo o lastex. Mas dá pra passar o cordão do jeito que está aqui? Dá também. É opcional. Fica aí a seu critério, o critério da sua cliente, enfim. Então, vamos lá. Aqui já tem, já estou no segundo novelo da peça. E agora, nós vamos fazer o ponto segredo aqui pra dar o toque nessa saída de praia. Então, aqui, ó. Na minha emenda, faço aqui o ponto baixíssimo normal. Vamos ver se vai ficar fácil pra eu mostrar pra vocês. Então, feito o ponto baixo, o que que eu vou fazer aqui é o ponto segredo. Então, eu vou subir. Ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. Ó, puxei uma laçada pra cima. Essa laçada, vocês vão definir o tamanho que vocês querem. Um dedo, dois dedos, menor, maior, vocês é que definem. Quanto maior a sua laçada, maior vai ficar o seu ponto segredo. Aqui, pra prender, eu vou prender com seis pontos. Vocês, eu sugiro aí, que dependendo do tamanho, do ponto segredo que vocês vão fazer... Que vocês façam a amostrinha antes de seguir fazendo. Por quê, ó? Então, vem aqui, ó. Vamos por partes. Lacei, vou puxar uma laçada por dentro e já manter essa laçada segurando aqui, ó. Passei por dentro uma laçada. Essa laçada que eu segurei aqui, está fora. Eu vou colocar a agulha por dentro dela. Laçar novamente. Fico com dois pontos na agulha. E fecho tudo junto. Aqui, eu já tenho a primeira alça do ponto segredo. Subo novamente. Um tanto, fica igual a de baixo. Laço novamente. Essa passo por dentro. Então, ficou uma aqui fora. Está vendo? Ó. Essa daqui, eu coloco a agulha por dentro. Puxo uma laçada e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Primeira argola aqui, ó. As duas primeiras argolas do ponto segredo estão prontas. Como eu fiz aqui um pouco... Assim, ela não tá grande, mas também não tá pequenininho. Eu vou contar do primeiro ponto da carreira. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu prendo com um ponto baixo. Laço novamente uma altura que eu considero boa. Pego, passo por dentro. Vou naquela laçada que eu estou segurando aqui fora. Ponho a agulha por baixo dela. Passo uma laçada. E fecho de novo. Aqui, eu subo outra. Pego essa laçada aqui de fora. Põe a agulha por dentro. Puxo uma laçada. E fecho. E a partir daqui, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto, eu prendo com um ponto baixo. Ó. É importante tomar cuidado na hora de fazer o ponto segredo. Porque pode acabar fazendo um maior que o outro. Então, fica a dica aí já. Então, o ponto segredo é isso aqui, ó. Composto por essas duas argolas. Então, nós vamos contornar toda essa carreira com esse ponto segredo. E o tamanho, você que escolhe. Como que eu escolhi aqui pra esse tamanho seis pontos? Primeiro que eu deito o ponto aqui e conto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Poderia prender no dez. Mas, vou colocar nove aqui. Então, eu deixei no meio termo que ele ficasse assim, ó. Ó, soltinho. Não ficasse muito próximo e nem muito solto. Então, eu escolhi seis, porque eu achei que ficou uma quantidade boa. Ó. Então, depende. Gente, se você quiser o seu ponto segredo também bem solto, você faz maior, e aí você aumenta a quantidade de pontos que você vai pular pra prender. Se você quiser ele mais firme, você diminui o tamanho, e assim a quantidade de pontos também que você vai prender, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Certo? E aí, ele vai ficando assim. Eu vou circular essa carreira aqui toda em ponto segredo, e aí eu volto pra mostrar o início da próxima carreira, e assim a forma que nós vamos repetir até a altura final da saia. Bom, então, vou finalizar aqui a segunda carreira. Aqui faltou dois pontinhos, mas não tem problema. Eu prendo ele aqui, ó, aonde eu iniciei, ó, duas argolas feitas, vou prender aqui aonde eu comecei. Vou puxar um fio só pra me dar a altura que eu preciso, e faço novamente uma pequena argola. Então, aqui eu estou com a primeira argola da carreira. Prendo com ponto baixo, ou baixíssimo. Vou colocar o ponto baixo aqui. Pronto, está preso. Agora sim, nós vamos iniciar uma outra carreira. E vamos continuar. Sobe uma laçada, pega aqui, segura esse fio que você vai puxar, passa por dentro, se passa por dentro do fio que você prendeu, faz um ponto baixo. Nós temos a primeira argola da carreira. Subo novamente, e faço a mesma que eu fiz, certo? Uma, duas. E aí, você vai prender nas argolas aqui, ó, nesse ponto que ficou solto. Prende com ponto baixo. Sobe uma laçada, laçou, passa por dentro dela. Deixa eu trazer um pouquinho, ver se assim fica melhor. Ó. Subiu a laçada, você tá com esse apoio aqui. Laça esse fio por dentro da laçada. Perceba que eu já estou segurando, ó. Eu já venho aqui, já seguro esse fio. Então, passo por dentro dele, mantendo aqui seguro. Passo por dentro desse fio que eu segurei, e faço um ponto baixo. Subo outra laçada. E a mesma coisa. Então, nós sempre vamos ter duas argolas e um ponto entre elas. Então, da carreira anterior, você vai prender essa argola no ponto da carreira anterior. Sobe, laça, passa por dentro. Laça de novo aqui por dentro do outro fio. Puxou. Sobe, laça, segura, passa por dentro. Passa por dentro a agulha dessa laçada, laça de novo e fecha. Duas argolas. Procura a sua argola que está solta e prende com um ponto baixo. E assim você faz o ponto segredo. E aí, ele vai dando esse efeito aqui na saia. Então, como eu falei pra vocês... E aí, você vai chegar aqui no final, vai prender, vai fazer uma laçada, duas, e vai prender a segunda nessa daqui. E aí, como eu falei pra vocês, quanto maior, quanto mais largo, né? Maior a sua laçada aqui do ponto segredo, maior... Maior não, perdão. Quanto maior a sua laçada, mais solto vai ficar esse ponto. Mais maleável. Quanto menor você fizer esse ponto segredo, mais firme ele vai ficar na sua peça. Por isso que eu falei pra vocês fazerem uma amostra de como vocês querem o resultado desse ponto segredo. Se vocês querem ele mais firme, faça menor. Se vocês quiserem ele mais firme, faça menor. Se quiserem mais solto, façam maior. Lembrando que o espaço entre eles aqui na base, se for menor o seu ponto segredo, menos pontos pra você contar e prender. Quanto mais... Quanto maior... Aí, vocês colocam mais pontos. Perdão aí, gente. Ó. E dessa forma... Vou mostrar aqui pra arrumar aqui pra vocês. Pra vocês terem ideia de como está ficando o efeito. Vai ficando assim, vai ficando a coisa mais linda. E conforme nós vamos descendo essa saia aqui, conforme nós vamos chegando no comprimento que nós queremos aqui, vai ficando cada vez mais lindo esse detalhe na saia. Então, agora é isso. Circular. Aí, vamos trabalhando de forma circular até atingir a altura que vocês querem. Atingir da altura. Eu vou trabalhar aqui a minha. Atingindo aqui a minha altura, eu volto pra mostrar como ficou e o tamanho aqui que eu fiz e o tamanho total pra vocês por hora. Então, só continuar no ponto segredo até alcançar o tamanho. Já volto. Bom, gente, já estou com a minha saia aqui finalizada. Vou mostrar pra vocês a altura. Infelizmente, não vou conseguir mostrar a peça toda aqui pra vocês. Mas, só pra vocês terem ideia, então. Fui fazendo o ponto segredo. Ó. Então, da onde eu parei aqui, fui fazendo. E aí, chegou um tanto aqui, ó, do fio. Que eu não vou conseguir dar continuidade. Então, a peça aqui, ó, acabou no ponto segredo mesmo. Porque eu não vou, é... Não vou dar aqui nenhum ponto de acabamento. Mas, fica a critério de vocês, se vocês quiserem, por exemplo, de um nozinho ao outro, fazer um cordão de correntinhas. Cordão não. Então, fazer umas correntinhas pra prender aqui, contornar, e depois preencher esses cordões que vocês fizeram, né? Esses espaços que vocês preencheram com correntinhas. Vocês podem fazer depois um acabamento em ponto baixo, ou fazer algum outro ponto tipo picô. Enfim, fica aí a critério de vocês. Aqui, eu só deixei uma marcação pra eu saber onde que eu comecei. Eu vou cortar o fio, porque esse fio aqui, eu não vou continuar a dar outra volta. Foram dois novelos aqui nessa peça. Esse aqui é o final do segundo novelo. E aí, é só fazer o arremate aqui do fio, da forma que vocês acharem melhor aí. Eu, geralmente, como eu falei, eu uso a cola pano. A saia ficou uma saia muito maleável nessa parte. Ela acabou fechando um pouco mais, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas, é como se ela tivesse feito assim, ó. Mas, ela não tá apertada, ela não fechou. É só impressão por conta do ponto segredo mesmo. Eu achei que ela ficou linda. Ficou leve e super estilosa aí pra praia. Eu amei o resultado. Uma pena que eu não consigo mostrar pra vocês, mas vocês já viram a saia no início do vídeo. Agora, eu vou mostrar a medida pra vocês total. Lá do início até o final. Bom, gente. A medida da saia em todo o seu comprimento, desde lá de cima até a última carreira, ficou com 101 centímetros no total. Então, a medida aqui é pra uma pessoa de 1,68m, no meu caso. Então, o tamanho ficou aqui com 1,60... Ficou com 101 centímetros de comprimento pra uma pessoa aqui de tamanho de 1,68m. Sim, ela está arrastando bem no chão. É claro que depende também da altura que a pessoa vai usar. Se ela vai usar bem pra cima, assim, na região do umbigo. Se ela vai usar mais pra baixo. Então, dependendo da forma como ela for usar, saia capaz, assim, de não arrastar no chão. Ou capaz de arrastar no chão. O que é bacana, porque daí a pessoa também utiliza da forma que ela quiser. Aqui em cima, como eu expliquei no início do vídeo, você tem duas opções. Você pode usar o lastex aqui, ou você pode usar um cordão pra amarrar, né? Passar um cordão de correntinhas em todos esses pontos, ou fazer algum ponto de acabamento aqui. Pra colocar o cordão de correntinhas. Eu vou usar lastex nessa peça, e quem quiser também pode, olhando lastex, usar o cordão também pra ajuste manual. Eu recomendo pra quem for usar lastex, fazer uma carreira de ponto baixo na saia. E passar o lastex da seguinte forma. A medida do lastex, eu sugiro que seja, no mínimo, a circunferência da peça. Em dois, tá? Então, vocês vão pegar a peça, assim, o fio lastex dobrado. Na medida da peça, certo? Vai acabar sobrando no final, porque a gente dá aquela ajustada. O que é comum, não tem problema nenhum, porque ele vai esticar depois. Então, você passa o lastex por dentro aqui. E aí, você vai escolher uma ponta, seja ela qual for. Supondo que aqui eu já estou com uma carreira de ponto baixo. Então, eu venho colocando assim, e assim, ó. Passo de frente, por fora. Claro que na cor do fio de preferência. Pra não ficar aparecendo. Então, aqui é só pra questão de visualização mesmo. Porém, vocês também podem trabalhar o lastex passando por dentro dos pontos aqui. Ó. Aqui é só pra vocês visualizarem mesmo, ó. Passando desse jeito por dentro dos pontos. E passa assim. Aí, fica mais a critério de quem está fazendo. Ó. Então, tanto dessa forma aqui, quanto dessa, vocês podem fazer a aplicação do lastex. E também, como eu falei, colocar o cordão, enfim, do jeito que vocês quiserem fazer aí o acabamento da parte de cima de vocês. Usem a criatividade de vocês. Deu toque exclusivo a essa peça. Quero agradecer, porque nossa aula acabou. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Não esqueça seus comentários, suas dúvidas. Um super beijo e até a próxima.